Olá pessoal, você que acompanha o nosso canal, o canal JR Construção, hoje eu estou aqui na cidade de Areado, estado de Minas Gerais e aqui ao meu lado está o José Paulo, eu conheci através dos trabalhos que ele vem realizando aí na internet, mostrando um pouco do seu trabalho e hoje saímos de Paraguaçu Paulista, 600 e poucos km até aqui, para conhecer essa pessoa que para nós é um grande exemplo de inspiração, de motivação não olhou para suas dificuldades e encarou aí esse serviço que é ser um artista da construção, principalmente com a parte de acabamento pessoal, eu vou pôr no finalzinho um trechinho de uns vídeos aí onde ele está realizando o seu trabalho José Paulo vai se apresentar, vai contar um pouquinho da sua história, como é que você contou, começou a começar a trabalhar no ramo da construção civil falar um pouquinho da dificuldade que tem também, mas antes a gente trouxe aqui vários presentes que conseguimos através de nossos amigos colaboradores do nosso canal queremos agradecer a Cortag, a Cortag mandou vários brindes como disco e essa grande máquina aqui que é a Master 75, uma dessa eu também trouxe para ele um nível a laser da Enrio, esse nível a laser também um carrinho para facilitar a hora que ele for trabalhar no chão também para ele experimentar o Rebotec ele ouviu muito falar do Rebotec, também trouxemos o Rebotec para ele experimentar, um impermeabilizante trouxemos também a Agamassa C3, como ele trabalha com revestimento eu trouxe a Agamassa C3 para ele experimentar e trouxemos também aqui algumas cunhas, alicate e vários outros presentes aqui e também os P.U.s para fazer acabamento de selante mas vamos nesse momento ouvir um pouquinho da história dele que ele tem para contar para a gente aqui então você do outro lado que está me acompanhando aqui nesse momento preste bastante atenção na história Zé Paulo, conta um pouquinho da sua história aí tudo bem Josias, é o seguinte, eu trabalhava na parte bruta sabe, de alvenaria, na construção, na parte bruta aí de uns 3 anos para cá, eu decidi dedicar mais na parte de acabamento então, mas você começou a trabalhar na parte de pedreiro, quando? vai fazer exatamente uns 5 anos 5 anos? 5 anos e o que te levou a trabalhar na construção? sabe, eu sempre gostei e sempre vi meu tio trabalhando meu avô também era pedreiro, sabe, sempre fui apaixonado nessa área então, foi onde eu tomei gosto por essa área certo, mas é... então você começou na parte mais bruta, que é a parte de alvenaria alvenaria e você chegou a encontrar muita dificuldade em as pessoas, em aceitar o seu trabalho cheguei, assim, a dificuldade tem até hoje, sabe, assim pelo fato da gente ser cadeirante, tem gente que não acredita no trabalho da gente só vai acreditar no trabalho depois dele feito, concluído, sabe essas são as dificuldades que a gente enfrenta quase diariamente você já chegou a perder serviço por ser um cadeirante? já, várias vezes várias vezes? várias vezes as pessoas olham para você e acham que você não tem a capacidade de... acham que a gente não tem a capacidade aí a gente faz o serviço em outra casa, a pessoa chega e fala depois, né deveria ter me chamado é um negócio difícil, que além de você ter essa limitação, ainda tem esse preconceito de muitos não acreditar, né, na possibilidade de você executar um bom trabalho mas, em contrapartida também, eu acredito que existe o outro lado, que dá prazer, que é quando você termina um serviço também, né, quando você acaba, o cliente fica satisfeito quando a gente chega e fala, parabéns, gostei muito do seu trabalho, eu super indico, né aí ver realmente o trabalho pronto é muito satisfatório, isso aí não tem preço, na verdade então você é na alvenaria, assentando o tijolo, depois você partiu pra parte de revestimento de revestimento, acabamento hoje em dia eu entrei na arte da personalitaria também, fazendo bancadas, assim, tô iniciando também você tá iniciando aí na parte de bancada né, deixa eu falar uma coisa pra você, e você vai ao trabalho, você vai que jeito, você vai de carro? ou nessa cadeira nessa cadeira, né, só nessa aqui como é que vai? aí eu amarro a lada de ferramenta aqui, né, bem amarrada, com a cordinha, e vou onde tem que ir, volto, sabe é, bem chuteado, assim, sabe, demora um pouquinho, mas com Deus a gente vence, você vai devagarzinho, a gente chega no trabalho então, a gente, é, conheceu o seu trabalho, através de indicação de, de alguns amigos, né, que tem na, 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 na parte de revestimento o Rafael Madeira é um dos que falou do seu trabalho, né, e aí quando eu conheci outros também falaram do seu trabalho eu conheci pela, pelo vídeo que eles me mandaram, né, até depois entrei em contato com, com você porque sua história é uma história inspiradora, né, mesmo a dificuldade que eu conheci um pouco da sua história você já contou pra gente da sua história, desde seu nascimento, tudo, né, mas vamos ficar mais com a parte de, da parte da construção onde você se envolveu, é, a trabalhar. Sim. E, nessa parte de, de, de revestimento, você aprendeu com quem? Eu aprendi com meu tio. Seu tio? É, tudo que eu sei hoje é graças a ele. É o que, onde você mora com ele hoje? Eu moro com ele hoje, e quando tem trabalho, se ele me leva, sabe, pra, tá, cada dia perfeiçoando mais. Tá. Como faz só três anos, então, tem que ser aprendido ainda. Você mora com ele, você aprendeu a trabalhar na parte de revestimento com ele? Sim. Tem dez anos trabalhando numa construtora, né? É, dezessete anos. Dezessete anos trabalhando na mesma construtora. Na mesma construtora. Tá. Você pensa em parar de trabalhar na construção? Não, eu penso em cada vez crescer mais meu conhecimento, sabe? Interessante que, na verdade, é assim, hoje nós temos uma grande dificuldade que é encontrar profissional na área da construção, porque não é um serviço leve, né? Não, não é um serviço leve, né? É um serviço bem bruto, na verdade, né, assim. Mas, graças a Deus, Deus me dá a força pra tá continuando. Certo. Você queria cumprimentar mais alguma coisa? Eu queria te agradecer muito, tudo no meu coração, que Deus te abençoe por tudo que você tá fazendo por mim. Se hoje tudo tá acontecendo, é graças a Deus, graças a você. Olha pra você, eu, tanto de ferramenta, de coisa, hoje é tudo graças a você. Ainda vai chegar mais ainda, com certeza, também. A gente vai fazer um apelo aí no nosso canal. É, tem algumas ferramentas que, algumas empresas, e também a gente conseguiu, só que elas ainda não chegaram no momento de eu vir pra cá. É, agradecer também a Cortag, a Rebotec também, por ter doado. Certo. Certo. O que mais marca você na construção? Tem alguma história legal, bacana, que você queria compartilhar com as pessoas? Eu aprendei uma história, assim, que eu não vou estar o nome do cliente. O cliente me perguntou como fazer o serviço, aí eu expliquei, o cliente arrumou o outro profissional da área pra fazer, aí o profissional foi lá e fez de qualquer jeito, depois, na final, ele me chamou pra refazer o serviço de volta, e aí eu peguei mais serviço nessa obra, e aí, no final de tudo, o cliente chegou e falou, eu deveria ter chamado você desde o começo. Isso aí foi, sabe, certificante, sabe, na verdade, assim, né, depois o cliente falou, né? É, que aí viu o seu serviço. Viu o serviço pronto, tudo concluído, né, sabe? Essa história, acho que foi o primeiro processo da vida, né? Não, na verdade, é sempre assim, as pessoas julgam muito pela aparência, acaba não acreditando no seu potencial ou no nosso potencial, só que existe dentro da gente Deus, né? E quando a gente coloca Deus na frente, e a gente tem aquela determinação e quer fazer, a gente faz. Então, eu vi alguns vídeos seus, que você coloca sempre o seu trabalho, sigo lá o seu trabalho também no Instagram, vou deixar aqui também o link, pessoal, do Instagram, aqui embaixo, na descrição, pra vocês acompanhar o trabalho, e se outras pessoas estiverem assistindo e quiserem doar a ferramenta, né? É bem-vindo, né? É bem-vindo, pode dar vontade, viu? É bem-vindo, pessoal. Na verdade, é... a gente... podendo ajudar, a gente ajuda, né? E eu vim mais aqui hoje pra conhecê-lo pessoalmente, porque a gente admira essas pessoas que, mesmo tendo suas limitações, não viu isso como dificuldade, não viu isso como empecilho, você poderia muito bem colocar isso como pretexto, pra não entrar na construção, não trabalhar na construção, mas, não, você criou coragem e foi e tá trabalhando. Hoje, eu praticamente não me vejo numa cadeira de rodas, né? Se a gente for que a gente tá numa cadeira de rodas, tem muita gente... Eu não, eu me vejo um pessoal normal, como os outros, sabe? No trabalho, tudo assim, o pessoal chega, olha e fala, eu não considero um pessoal normal. Bacana, Zé Paulo. Agradeço por você me receber de forma tão carinhosa aqui na sua casa. A gente vai comer daqui a pouco um verdadeiro... Pão de queijo de Minas. Pão de queijo de Minas. Fico feliz em conhecer sua família. Agradeço pela vida da sua tia, seu tio, sua família toda que nos recebeu aqui com muita alegria, muito carinho. Sempre será bem-vindo. Tá bom? Muito obrigado mesmo pela recepção. Fico feliz. O Tito acompanhou. Vem cá, Tito, aparece aqui também. Tito é o nosso arquiteto, faz parte da nossa construtora lá. Dá uma baixada aí que você vai aparecer aí. Vem comigo também, nós vamos fazer Alfenas, várias outras cidades também na parte de monopainel. E é isso aí, Zé Paulo. Muito obrigado por conceder aí essa oportunidade de bater um papo legal com você. Pessoal, um abraço para cada um de vocês. O Zé Paulo também vai despedir da galera aí. Tchau, tudo com Deus. Até mais. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma